Música Fala galera, beleza? Feita a grama voltando a trazer vídeo pra vocês E hoje eu tenho uma notícia leve aí pra dar pra vocês Eu tô pensando realmente em trazer conteúdo sobre esse jogo novo, né? Que é o Cube World Muitos dizem que é uma imitação de Minecraft Muitos dizem que é primo do Minecraft Cara, se fosse realmente algo muito parecido com o Minecraft Eu juro que eu não jogaria Certeza, porque Minecraft realmente é uma bosta Esse jogo, muitos não gostaram, tá? Até eu no começo não gostei Porque no começo realmente é difícil, pessoal Vocês entram no jogo e falam Porra, é quadrado, igual Minecraft E vocês vão jogando e vocês vão conhecendo Vão querendo mais e mais E acabam gostando do jogo, entendeu? Então assim, eu não posso dizer que eu gosto do jogo Eu posso dizer que eu quero conhecer mais sobre o jogo E conhecendo, eu quero trazer o conteúdo pra vocês Certo? Eu sei que já existe um monte de vídeo aí De gente já ensinando as coisas básicas pra vocês Só que eu vou fazer do meu jeito Eu vou trazer o conteúdo meu pro meu canal Se vocês quiserem assistir, tranquilo Eu vou agradecer E eu vou tentar ajudar vocês Conforme eu vou aprendendo também sobre o jogo Certo? Então hoje eu vou ensinar pra vocês Do básico até o avançado Quando eu estiver na fase avançada, né? Mas enfim, vamos iniciar com o básico, tá pessoal? Pra vocês que não conhecem o jogo Mas provavelmente já conhecem Eu vou estar ensinando o começo Como se iniciar no Cube World E mais pra frente Eu vou mostrar pra vocês O que vocês devem fazer Para ficar mais fortes, tá? Bora começar então? Então vamos lá Primeiro de tudo Nós vamos dar em Start Game E vamos vir em Create Tá, beleza Nós vamos criar o personagem de vocês E dar o nick Vamos lá Vamos virar a telinha aqui Tá, quais classes tem? Humano Elfo Dwarf Que deve ser anão Não sei Provavelmente sim Orc Goblin Lizard E Undead E o Frogman Tá Então você vai escolher a classe Que você quiser aqui Aliás, a raça Falei errado, tá? A raça que você quiser A raça não muda em nada Então vamos supor que Sei lá Eu queira um Um elfo Tá Você pode escolher o sexo Que é masculino ou feminino Eu vou colocar Vou colocar o feminino Porque eu gosto de criar Personagem feminina Enfim Classe Aí é que muda, tá pessoal? A classe A classe é o principal Pra você jogar bem Você gosta de jogar de guerreiro Você gosta de jogar do que? Você tem que saber Você que joga A MMO RPG Há muito tempo Você já sabe O estilo de jogo Que você é Que você tem Num MMO Tá Então vamos supor Sei lá As vezes eu quero ser Guerreiro Quero ser Ranger Que é no caso arqueiro Eu quero ser Mago Eu quero ser Rogue Que é Que geralmente É o personagem Com mais velocidade De ataque crítico Você que sabe Eu tá Eu aconselho Você que gosta De jogar com espada Essas coisas assim E gosta de dar um dano grande Jogar com Rogue Tá Por quê? Porque ele é uma classe Um pouco mais rápida Na movimentação de bater E o crítico dele Geralmente nos jogos É bem maior Que um guerreiro Só que assim Cada classe Tem a sua falha E tem o seu pró Que é a coisa boa Eu gosto De jogar de Mago Só que Mago No começo É uma droga Uma droga mesmo Eu não sei Se eu vou criar um novo Char Não sei Mas enfim Então pra vocês Seria bom um Rogue Mas assim Joga com a classe Que você quiser Não tô falando Pra vocês criarem um Rogue Mas é um conselho Pra vocês Sei lá Oparem Mais rápido Pra vocês conhecerem o jogo Tá Outra coisa Que eu vou falar Pra vocês também É não jogar sozinho Tá pessoal Por quê? Primeiro que você vai enjoar Jogar sozinho Qualquer jogo Multiplayer Se enjoa Você fala Pô Pra que jogar isso aqui Vé Não Sabe Não tem Não tem lógica Ficar aqui sozinho Jogando Pô Chama o seu amigo Pra jogar com você Chama os seus amigos Chama outras pessoas Que você não conhece Provavelmente você tem Skype Tem um monte de gente aí Que quer jogar Conhece novas pessoas E vai jogar Tá Não joga sozinho Porque depois Se você for matar boss Ou for matar alguma coisa Você sozinho Você não vai aguentar Não no level baixo Você tem que ter item Pra isso Tem que ter nível Tá Outra coisa também Explore o mapa Pessoal Não fiquem presos Só em um local Não fiquem só dentro da cidade Tá Explora o mapa Por quê? Porque lá você vai encontrar Novos monstros Novos bichinhos Provavelmente vai vir Itens bons Desses bichinhos E só assim Você vai conhecer o mapa E conhecer o jogo Tá Se vocês entrarem agora Vocês vão perceber Que você não vai Bater em madeira Pra pegar madeirinha Vocês não vão bater em pedra Pra pegar pedra Nada do tipo Pedra Ferro Ouro Vocês só vão encontrar Embaixo da terra Em tipo umas cavernas Mais ou menos Tá Madeira Madeira vocês vão encontrar Numas árvores Que eu vou mostrar pra vocês E juntamente com essa exploração Pegue tudo Que você vê pela frente Tá Bate em todas as árvores Que der pra bater Que tiver Aquela vidinha Pegue todos os itens Pegue as florzinhas Pegue tudo Por quê? Porque isso aí vai ser útil Pra vocês No futuro Tá Quando vocês tiverem Um pouco mais de nível Ah, mas tem que estar Nível 50 Não Eu acho que já no nível 4 Nível 5 Já vai ser muito útil Pra vocês Provavelmente no nível 5 Mais ou menos Por quê? Porque isso aí vai ser usado Pra craftar item Pra criar itens Tá E procure sempre Tá matando os bichos Não deixe Um bicho pra trás Por quê? Porque vocês precisam De experiência Pra vocês usarem Os novos itens Se eu não me engano Cada nível que você upa Você passa de 5 e 5 powers Esses powers são o quê? É tipo um poder É tipo um status Que você precisa Pra usar certos tipos De itens Por exemplo Cada item É de uma classe Então se você pegar Um item de Rogue E um item de Rhyhorn Na hora que você passar O mouse em cima O nome vermelho Vai estar Em cima do Rhyhorn Porque se você é Rogue Vai ter o item de Rogue Pra você usar Se você não é Rhyhorn Você não vai conseguir usar Mas também não é só o nome Da classe que vai estar Em vermelho O Power também Então vamos supor Que você tenha 20 de Power E o item precisa de 26 Você vai precisar Upar 2 níveis Por quê? Porque vai de 5 e 5 Se eu não me engano Então você vai ter Que ir pro 25 Depois pro 30 Se eu estiver enganado Eu vou me corrigir depois Então procure sempre Matar os bichos Pegar XP e Upar Pra vocês terem Power suficiente Pra usarem os itens Porque eles não pedem Força Inteligência E alguns itens E alguns itens Dá pra você fazer Onde você estiver É só apertar a tecla C Que vai abrir pra você O Craft Só que o único Craft Por enquanto Que dá pra você fazer A mão É os potes de vida Tá? Pra quem não sabe Como fazer um pote de vida Você vai precisar Daquelas plantas Chamadas Heart Flower Que são as plantas De coração Aquela Aquela Parecendo uma rosa Tá? Parecendo uma rosa vermelha Pra quem olha assim Parece uma rosa vermelha Com certeza E o Water Flask Tá, mas como que eu consigo Esse Water Flask Pertar a grama Primeiro você vai ter Que ir na cidade Comprar Esse Glass Flask Tá? Glass Flask É o pote vazio O que você vai ter que fazer Compre um monte Tá? Um monte E depois você vai Num rio Depois de ter ido Num rio Dentro do rio Você aperta o C De novo Clica em Fórmulas E vai estar lá Water Flask Ali embaixo Se você não estiver Dentro de um rio Vai estar escrito assim Requeres Water Que significa Requer água Se você estiver Dentro da água O botão da espadinha Vai estar habilitado Em verde E dá pra você Clicar e colocar Água dentro Do Flask Tá? Então fazendo Esse Water Flask E pegando Esses itens Bobos Que são itens Bobos mesmo Que você encontra No mapa Você já faz Um pote de vida Que cura 200 de HP E ao longo Do seu nível Você vai liberando Novas formas Pra vocês fazerem Procure sempre Bater nos bichos Que tem o nome Branco, verde Ou azuis Porque são os bichos Mais fáceis De você matar Porque eles são Referentes Quase o mesmo nível Que o seu E você pode matar Sem esforço Os bichos Com o nome Vermelho E laranja São mais difíceis De matar Então não ataque Sozinho Se você tiver Um baixo nível Não é recomendável Agora depois de tudo Que eu disse Se vocês aprenderem Um pouco Sobre o mundo Aí fora Da cidade Vão aprender Um pouco mais Só que dentro Da cidade Só que isso Eu ainda ensinarei Em um próximo vídeo Então esse foi O primeiro vídeo De Cube World Dentro do canal Esse vídeo Não é voltado A crianças Que jogam o jogo Esse vídeo É pra todo mundo Que joga o jogo E quer jogar E não conhece o jogo Ou então Conhece Porém não entende Muito como funciona O jogo Então basicamente É isso pessoal Vocês vão criar Seu personagem Vão explorar O mapa Vão matar Os bichinhos Com nome Branco Azul E verde Vão pegar XP O pá Pegar todos Os itens Do mapa A maioria E vai pra cidade Pra você Craftar os itens No próximo vídeo Eu vou ensinar Pra vocês Quais edifícios Tem dentro Dessas cidades O que você Pode fazer Dentro da cidade Certo pessoal Então eu espero Que esse vídeo Tenha ficado Bem explicado Pra vocês Espero que agora No começo Isso ajude vocês E mais pra frente A gente vai se ver Por aí novamente Com novos vídeos De Cube World E um último aviso Pessoal Prestem atenção No que eu vou falar Pra vocês Não olhem Esses canais Grandes De Minecraft Porque Eles não Vão postar Conteúdo Decente Pra vocês O que eles vão Ficar postando É essa merda Que já começou A explorando Explorando o mapa Mano Quem quer explorar O mapa Vai jogar Não fica vendo Os outros Explorarem Esse jogo Não é pesado Você que tem Um computador ruim Pode muito bem Entrar no jogo Explorar você mesmo Então não esperem Conteúdo dos canais Grandes De 700 mil inscritos De 1 milhão Que vocês Não vão ter Vocês vão entrar No vídeo deles Vão só dar dinheiro Procura canais Que deem dicas E conteúdo De verdade Sobre games Se estamos falando De Cube World Procure canais Que mostrem Conteúdo de verdade Não só Gameplays ao vivo Que isso é uma merda Certo pessoal Então fica aí O recadinho pra vocês Então é isso aí Muito obrigado Pela audiência Falou pra vocês E até mais